Policiais lotados na segunda companhia da cidade de Simplício Mendes. Esta companhia pertence ao 14º Batalhão de Polícia, sediado na primeira capital do estado do Piauí, Oeiras. Mas a polícia já tem o nome desses elementos que ela estava à procura, Major Lima? Sim, foram três elementos que fizeram uma tentativa de homicídio, precisamente na cidade de Isaías Coelho, na zona rural, Porcos e Capial. E o Tenente da Mata com sua equipe fizeram investidas na tentativa de localizar o elemento e conseguiram prender dois homens e uma mulher. O senhor tem os nomes? Com eles, a polícia recuperou o que, Major? Foram prendidos dois revólveres calibre .38, com 18 munições intactas e cinco espingardas, com seis cartuchos e seis munições .40. Major Lima Júnior, esse pessoal já com passagens na polícia? É, com certeza. Informações colhidas pelos Tenentes da Mata e sua equipe, eles já tinham passagem com a tentativa de cometer homicídios. Então está aí o Major Lima Júnior, ele que pertence ao policiamento do Semiárido, falando a respeito aí da prisão desses três elementos, dos dois homens e uma mulher, aprontando exatamente na região de Isaías Coelho. E aí agora eles vão responder pela bronca, ou seja, pelos crimes cometidos. Porto ilegal de armas. E também estavam se preparando para assaltarem ali na região. A entrevista com o Major Lima Júnior, policiamento semiárido, falando da prisão de três elementos na lente. Então na tela da TV Antena, 10.